Há serviços hospitalares em risco de fechar por causa da diminuição do horário dos enfermeiros. O aviso é do representante dos administradores hospitalares que teme um impacto ainda maior no período de férias. Os enfermeiros vão passar a trabalhar 35 horas por semana em vez das atuais 40 e ainda não foram contratados mais profissionais. Há mais de 5 anos que os enfermeiros lutam pelas 35 horas semanais. O pedido que vai entrar em vigor já no início do mês de julho poderia ser um motivo de alívio para os mais de 13.500 profissionais que trabalham 40 horas por semana. Mas para o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses esta luta não está concluída, como até tem uma nova preocupação. Não há profissionais suficientes para garantir todos os serviços. Em apenas meio ano, mais de 200 enfermeiros foram forçados a abandonar a profissão. E como as contratações são reduzidas, os hospitais fecham setores por falta de recursos humanos. Tal como aconteceu no Hospital de Santa Maria em Lisboa ou no Centro Hospitalar do Porto. Uma situação que, segundo o sindicato, vai piorar com a redução de horário. É que, para assegurar todos os serviços abertos, o governo tem de contratar mais de 2.000 profissionais. Uma medida que parece estar longe de ser cumprida. Para tentar minimizar os danos, milhares de profissionais estão a ser contactados por e-mail para que cumpram horas extra. Mas poucos estão dispostos a fazê-lo. Esta sexta-feira, há mais uma greve marcada em Lisboa. Mais um braço de ferro para a contratação de enfermeiros. E para pedir ao governo a garantia de um Serviço Nacional de Saúde com condições para todos. Porque, segundo várias administrações hospitalares, muitos setores podem ser obrigados a fechar as portas.